Olá, pessoal! Aqui é o professor George. Pessoal, na aula de hoje, a gente vai falar sobre a segunda lei de Ohm, tá? Na primeira aula, a gente falou sobre a primeira lei de Ohm, que vocês já aprenderam, né? Que U é igual a R vezes I, ou seja, a voltagem é igual a resistência vezes a intensidade da corrente, vezes, sendo a voltagem dada em volts, a resistência dada em ohms, né? E a corrente dada é em amperes. Essa resistência, pessoal, né? Da primeira lei de Ohm, se vocês lembram lá da primeira lei de Ohm, ela era dada pela letra R, né? E a resistência, pessoal, ela tem a ver com a capacidade de um objeto de impedir que cargas elétricas, por exemplo, se eu aplicar aqui um potencial elétrico, né? Positivo, negativo, é a capacidade de impedir que cargas elétricas, ou seja, elétrons, se movam dentro do meu condutor, tá? Ou seja, é a resistência que o fio, no caso, é esse pedaço de fio aqui, né? Imagino que isso aqui é um pedaço de fio, que eu cortei aqui para demonstrar a segunda lei. E que quando eu aplico uma diferença de potencial, ou seja, uma voltagem nas duas pontas do fio, os elétrons que estão dentro desse fio querem se mover, né? Eles querem andar dentro desse fio. Isso é a nossa corrente elétrica, beleza? E a resistividade, pessoal, a resistência elétrica, ela é uma qualidade desse fio que oferece resistência a essa movimentação dos elétrons no interior do fio, tá? Para eu calcular essa resistência elétrica, eu tenho que levar em conta algumas coisas, tá? Uma delas, pessoal, é a área da seção transversal, ou seja, a espessura do fio, tá? Que é isso aqui, a área da seção transversal, tá? Muito bem, pessoal. A seção tem mais um C aqui, tá? A área da seção transversal. E esse L, pessoal, ele é o comprimento do condutor, ou seja, do fio. E aí, pessoal, fica fácil de eu achar a minha resistência, a resistência elétrica desse fio, tá? Por quê? Porque a resistência elétrica do fio, ela vai ser dada pela equação R igual a ρ vezes LA, A, no qual a letra ρ, que é dada por esse símbolo aqui, tá? Ela é a chamada resistividade do material. Vou botar a caneta aqui. Ela é a resistividade do material. Ou seja, ela é uma constante que serve pra igualar, né, esses dois fatores, que são fatores físicos, né, ou seja, são propriedades anatômicas do fio, à nossa resistência elétrica. Então, ela é uma propriedade que vai depender do material, né, vai depender do tipo de condutor que a gente tem. E aí vai depender, pessoal, se esse condutor é de cobre, se ele é de ferro, se ele é de zinco, se ele é de platina, a que temperatura ele tá, e assim sucessivamente, tá? São vários fatores que vão determinar a qualidade do material com relação à nossa resistividade elétrica, né? Ou seja, é o quanto esse material, em determinadas condições de temperatura e de propriedades químicas, vai permitir com que esse fio conduza a eletricidade, tá certo? Bem, a unidade, pessoal, da resistividade, ela é, a unidade, tá, desse carinha aqui, ela é dada em 1 metro, que pode ser simbolizado, né, pela sigla ômega M, tá? Ou seja, 1 ômetro, 1 ômetro é igual a 1 ômetro, né, ômega M, tá certo? Que é a unidade desse carinha aí. Bem, pra gente entender melhor isso aqui, pessoal, sempre cabe um exercício, né? Então, pra fazer esse exercício aqui, a gente vai usar um exemplo mais simples que existe, tá? Então, vamos lá fazer um exemplo. Nesse meu exemplo, pessoal, eu vou ter um fio de cobre, então, eu vou ter um fio de cobre aqui, ó, que eu vou desenhar rápido aqui pra vocês. Tem um fio de cobre, a área da seção transversal dele, essa arinha aqui, né, quando eu corto o fio, tem uma areazinha ali, ela é igual a 17 vezes 10 a menos 8 metros quadrados, tá? Lembrando que a área é dada em metro quadrado, né? Quando eu tenho, por exemplo, um quadrado, a área desse quadrado é lado vezes lado, né? Então, lado vezes lado é metro vezes metro, metro quadrado, tá? Muito bem. Bem, o comprimento, né, desse fio, é, para que ele tenha uma resistência elétrica de 100 ohms, sendo que a resistividade do cobre a 0 graus Celsius é de 1,7, então, o ρ, né, que é essa letrinha aqui, a nossa questão, ela dá pra gente, vale 1,7 vezes 10 a menos. Menos 8,1 metro, tá? Então, o que ele tá pedindo pra gente? Ele tá pedindo pra gente, pra gente encontrar o comprimento, né, o comprimento desse fio. Então, ele, então, ele dá a área, ele dá o ρ, tá? Ele dá pra gente a resistência elétrica também, né? Ele dá pra gente, ele diz pra gente que a resistência elétrica, o R desse fio, ele é 100 ohms, né? Então, olha só, pessoal, essa é uma questão bastante simples, né, por quê? Porque ele diz pra gente, ó, tem um fio, a área da seção transversal desse fio é 17 vezes 10 a menos 8 metros quadrados, o ρ, né, a resistividade do material, né, que ele diz aqui que é um fio de cobre, é de 1,7 vezes 10 a menos 8 ohms metro, e que a resistência elétrica dele é 100 ohms. Então, ele pergunta pra gente qual é o comprimento desse fio, né, pra que isso aconteça. Bem, vamos lá aplicar a nossa equação, né? R é igual a ρL sobre A, dividido por A, no qual o R, subir aqui um pouquinho, no qual o R vale 100, então, no lugar do R, eu vou colocar o 100, igual ao ρ, quem é o ρ? 1,7 vezes 10 a menos 8, vezes o L, que é o que eu quero descobrir, sobre a área que é a área da seção transversal, 17 vezes 10 a menos 8, tá? Bom, aqui ficou mais ou menos simples, né, por quê? Porque aqui, ó, tá dividindo, eu posso cortar, dividir 1,7 por 17, né? Ó, pessoal, lembrando que, apesar do ρ, né, tá multiplicando aqui, isso aqui é a mesma coisa que se o A tivesse dividindo tudo, né? Dá no mesmo, tá? É só uma forma de escrever a equação melhor. Bem, fazendo essa continha, eu pego esses dois caras que dividam um pelo outro, né? Que vai ficar assim, ó, no final das contas, eu posso reescrever isso tudo como o L é igual a 100 vezes 17 sobre 1,7, tá? Que vai dar, então, pra gente que o nosso L vai ser igual a 1.000 metros, tá? Ou 1 quilômetro, né? Lembrando que 1.000 metros é 1 quilômetro. Essa é a nossa resposta. Então, olha só, 1 quilômetro de fio com uma área de seção transversal de 17 vezes 10 a oitava metro quadrado de cobre com resistividade de 1,7 a menos 8 onz metro, tem uma resistência elétrica de 100 onz, né? Essa resistência elétrica aqui é uma resistência elétrica bastante expressiva devido ao comprimento do fio, né? Então, olha só, eu posso até complementar essa questão. Então, se eu aplicar uma voltagem de 220 volts, qual vai ser a corrente elétrica que eu vou ter? Bem, vamos fazer aqui no cantinho da folha, aqui, ó. Se eu tenho o R igual a 100 onz e eu aplico uma voltagem que eu chamo de U de 220 volts, né? E eu quero descobrir a corrente elétrica que eu tenho, eu aplico lá a nossa primeira lei, né? Lembrando que essa aqui é a segunda. A primeira lei diz que voltagem U é igual a R vezes I, né? O U é 220, o R é 100, o I vai ser quanto, então, né, pessoal? Basta deixar ele aqui. O 100 está multiplicando o I, ele pode passar para baixo dividindo. Então, 220 dividido por 100 é igual ao I. 220 dividido por 100, basta eu andar a vírgula para cá, né? E vou encontrar que o I é igual a 2,2 amperes, né? Tá certo, pessoal? Isso daí foi uma complementação dessa questão que eu fiz aqui embaixo. Espero que vocês tenham entendido aí a segunda lei de Oh, né? Que é uma lei que diz que a resistência do material, ela depende da qualidade do material vezes o comprimento do fio dividido pela área. Ou seja, quanto mais comprido o fio, maior a resistência, porque o comprimento, ele é diretamente proporcional ao valor da resistência, e inversamente proporcional à área. Ou seja, quanto maior a área da seção transversal, menor a resistência elétrica. Ou seja, quanto mais grosso um fio elétrico, menos resistência ele oferece, tá? Então, é por isso que equipamentos elétricos que consomem uma grande quantidade de energia elétrica, ou seja, eles funcionam com uma grande corrente elétrica, eles exigem fios de bitolas mais grossas, né? Por quê? Para aumentar a área da seção transversal, para facilitar o fluxo de elétrons, né? Lembrando que a gente vai ver aqui, por exemplo, quando a gente fala de potência dissipada, né? Quando passa energia elétrica dentro do fio, esse fio ele aquece. Então, esse aquecimento ele é diretamente ligado à resistência do material. Então, se eu tenho um equipamento que consome muita energia elétrica, e ele usa um fio fino, esse fio vai aquecer muito, o que pode causar acidente, né? Esse fio pode vir a pegar fogo e causar um incêndio. É por isso, por exemplo, que equipamentos como ar-condicionado, geladeiras, tem um fio, né, da tomada, e o fio também da instalação elétrica da casa tem que ser mais grosso, né? Tem que ter uma área de seção transversal maior para diminuir esse carinha aqui, para facilitar o fluxo de elétrons, tá certo? Bem, pessoal, a aula de hoje foi isso. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, me mande mensagem, tá? E é isso aí, até a próxima.